Veio um carro preto, parou na frente do IDEA, uma pessoa desceu do carro, encapuzado, tirou ela de dentro do carro, colocou no porta-malha e saiu. Daí coisa de minutos depois, já tinha bastante moto ali, pararam, já estava com a polícia no telefone. E recordamos a vetora chegar, demorou coisa de 20 minutos. Um desses rapazes de moto acabou seguindo até no Jardim Hortências, depois de algum tempo soube que ele retornou para passar a localização até onde ele tinha seguido. E em resumo foi isso. Agora o rapaz não estava sozinho, ele estava acompanhado de outros? Sim, ele entrou do lado do acompanhante, colocou ela no porta-malha e entrou do lado do acompanhante. E eles foram agressivos com ela? Cara, foi algo muito rápido, se durou um minuto foi muito tempo. Assim, literalmente ele puxou ela do carro, colocou no porta-malha e saiu. Tanto que ela estava de chinelo, o chinelo ficou no chão, ali no próximo ao veículo e eles saíram. E logo após a comunicação do sequestro, a equipe da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Araraquara, foi acionada no local. Ali, os policiais conseguiram um número de telefone que seria do suposto autor. Os policiais ligaram para este suposto autor, que acabou relatando que libertaria a jovem em um dado momento. Na manhã de hoje, os policiais aqui da DIG receberam a notícia de que a jovem conseguiu se libertar do sequestrador. Doutor, Fernando Bravo explicou como a polícia agiu logo após a comunicação do sequestro. Nós fomos informados pela Guarda Municipal que esse veículo passou por 7 horas, por volta de 7 horas da manhã, ele passou em Jaú. Continuamos ainda nas investigações, um pouco depois já tivemos a boa notícia que a vítima tinha sido libertada. Ela conseguiu, na realidade, ela conseguiu fugir. Ela aproveitou de um descuido do sequestrador, que é o ex-marido, e pediu ajuda, isso na região de Ourinhos, na cidade de Itacuarituba. As últimas informações dão conta agora que os policiais daquela região estão tentando capturá-lo para prendê-lo por esse crime.